E com algumas iniciativas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa na agropecuária mundial, a redução de emissões de poluentes pode ficar entre 3% e 7%. O dado foi divulgado durante a COP26 lá em Glasgow e apresentado nesta segunda-feira pela Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO, e pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. O benefício da mitigação pode chegar a 370 bilhões de dólares. Se levarmos em consideração a restauração da biodiversidade perdida e também a melhora na capacidade nutricional em todo o mundo, o benefício pode chegar a mais de 5 trilhões e meio de dólares até 2030. O gasto para mitigar os gases na área da agricultura e pecuária custaria entre 300 e 500 milhões de dólares ao ano, sendo que essa iniciativa geraria muito mais dinheiro, cerca de 4 trilhões e meio de dólares em oportunidades de negócios por todo o mundo. Para fazer os cálculos, as instituições utilizaram os valores de referência do ano passado e entram custos de oportunidade e também as despesas de compensação.